A gente se deu tão bem Seu avô gosta de discutir Sua avó gosta de ouvir Você dizer que vai fazer O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que ao menos seja eterno assim O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que ao menos seja eterno assim Espero o dia que vem Pra ver se te vejo E faço o tempo esperar Como eu esperei A eternidade se passar Os meus segundos sem você Agora eu já nem sei Se hoje foi anteontem Me perdi lembrando teu olhar O meu futuro é esperar Pelo presente de fazer O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Distante é devagar Perto passa Perto passa bem depressa Assim O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Distante é devagar Perto passa bem depressa Assim Pra mim Pra mim Pra mim Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Ah Será que o tempo tem tempo Pra amar Ou só me quer Ou só me quer tão só Ou só me quer tão só E então Se tudo passa em branco Eu vou pesar A cor da minha angústia A cor da minha angústia Em tu olhar Saber que o tempo vai ter que esperar E o tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que ao menos seja eterno assim O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que ao menos seja eterno assim Ou ser eterno assim Até com a próxima Você já vireu por aqui Confedo ... Todos